E vamos então começar o nosso Memento Cultural especialíssimo aqui com meu amigo Kiko, em homenagem ao nosso grande amigo em comum, Marcelo Pompeu, que nos deixou nesse dia 21, uma parada cardíaca, parou essa vida maravilhosa, esse cara iluminado. Kiko, bom dia, é um prazer estar com você aqui. Isso, prazer é meu, bom dia a você, o pessoal da Panorama, os ouvintes. Pois é, Kiko, vamos começar já esse Rememory falando um pouquinho da história do assassinato. Quantos anos já de assassinato em Veneza? Assassinato em Veneza, final de 89, começo de 90. Nós íamos fazer 23 anos de estrada, de parceria. Olha só, chão, né cara? Muito chão, e muito sucesso, né? Graças a Deus. Quantos CDs, quantos discos, aliás, o assassinato chegou a gravar? A gente gravou em 93, 92, um vinil, na época era vinil, né? E daí lançaram um CD, a gente foi, eu acho que a primeira banda regional de Itajubá, com certeza. E regional até um CD gravado, inclusive nem gravava-se aqui, gravava no Rio de Janeiro. Em 95, a gente fez o primeiro CD, e durante 5 anos fizemos a divulgação deles, rodando, tocando, no Brasil todo. E em 2000, 99, nós gravamos, e em 2000 lançamos o segundo CD. Então nós temos 3 registros gravados. Esse, o primeiro CD, já começou com hits, né? Com sucesso. É, o primeiro CD é o queridinho meu, né? Adoro, cara. O primeiro é maravilhoso. Qual era o nome do primeiro? O primeiro é o assassinato de Veneza 1. O assassinato de Veneza 1. É, na verdade foi o assassinato de Veneza 1, né? O primeiro. Que rolou, que teve os hits, teve a Balada Urbana, Paranoia, a Princesa e Descanizado, que todo mundo conhece como Maria, né? Maria, é. A que o Pompeu adorava, que era o baião da iniciação. Verdade, verdade. É, e ontem eu ouvi algumas rádios tocando também, algumas que eu nunca tinha visto tocar em rádio. Falar em Bob Marley, uma canção em Yann. O que você escolheu pra gente ouvir agora? Cara, eu acho que a que a gente mais tocou, divulgou em rádio, mais fazia sucesso em show, foi a Balada Urbana, né? Que foi a primeira nossa, assim, a cartão de visita do assassinato de Veneza. Então vamos ouvi-la? Vamos lá. Vamos lá. A Balada Urbana. Eu tava atendendo o telefone e não ouvi a música que o Kiko... Balada Urbana. Balada Urbana. Vamos lá, então. Balada Urbana. Balada Urbana. Eu entro em outra contramão, dobro na esquina, do avanço no sinal vermelho. Quarta da noite, eu renosso mesmo para o vício. Oitando os besos ativos, correndo os besos riscos, em quase 100 minutos de gruço se morrer. Como se o mundo fosse simples e não desse tantas voltas e tudo aquilo que acredito, me apontasse uma resposta, seria fácil de entender. Esse sinal de rock'n'roll, se alguém pudesse me dizer o que é que vem depois. O que é que vem depois? 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 É maravilhoso, Flavinho na guitarra. Kiko na batera, Pompeu no baixo, no vocal. Nessa gravação do primeiro disco, teve a participação do Omar. Omar no teclado. E teve alguns agregados na banda durante os anos. Que a base foi eu, Pompeu e Flávio e outros vários. E depois de um tempo a banda retornou a essa configuração original. Ultimamente era você, Pompeu e Flávio. É, eu, Pompeu e Flávio e depois não tinha mais tecladista e tal. Daí a gente voltou pra fazer raízes mesmo, né? Porque de 90 a 93 ou 94, que a gente rodava direto, fazia altos bailes, altos shows, em três, cara. A gente a vida inteira tocou em três. Agora, eu preciso fazer um registro importante, que a banda Assassinato em Veneza é disparado e sem dúvida a banda de Itajubá que mais sucesso fez na história da cidade. Que ótimo. Ainda não chegou, não, ainda não teve banda que chegasse junto. Ainda não apareceu essa banda aqui. Sem dúvida, porque vocês foram até o Rio a sair no Video Show, foi um grande sucesso, né? Televisão. E as músicas todas, sempre o Pompeu como compositor e de parceria com alguém. As letras, 100% dele e as parcerias musicais da banda. A gente fazia os arranjos juntos, né? Perfeito. E uma coisa que é bacana, que a gente acaba descobrindo, que acabamos sendo um espelho pra muita gente, né, cara? Muita banda, pessoal do Mary Jane, que me ligou ontem, falou que todo mundo foi espelhado no Assassinato. A gente ficou feliz com isso. Muito legal. Bom, então vamos escutar uma música do segundo disco, A Fuga, que aliás a capa foi a capa da autoria do Juliano Queeradia, que recentemente fez uma entrevista aqui, hoje diretor da Globo, grande fotógrafo, né? A Fuga. O que você escolheu da Fuga pra gente ouvir? A Fuga. A Fuga? Ah, então vamos lá. É a música título do CD. O A Fuga foi gravado quando? A Fuga foi gravado em 99, mas foi prensado, saiu em 2000, né? Então vamos lá. Tudo que você disser ou tudo que você pensar Mas não fui eu que disse, nem fui eu quem quis assim Então que foi que disse que o amor não chegou ao fim E chegou quem disse que foi bom ou foi ruim Eu digo que é tolice não saber amar assim Mas tudo que você disser ou tudo que você pensar Tudo que você disser ou tudo que você tentar Sinto bem demais, não tenho nada a declarar Você não tem mais portas pra fugir de mim, não Mas não fui eu que disse, nem fui eu quem quis assim Eu disse, nem fui eu quem disse, nem fui eu quem quis Que o amor não chegou ao fim E chegou quem disse, nem fui eu quem quis Eu disse, nem fui eu quem disse, nem fui eu quem disse, nem fui eu quem quis Eles passam um filme na cabeça da gente, das gravações Tá difícil fazer esse problema Bom, mas tem uma música que era do assassinato Que o Pompeu gravou num outro trabalho Uma banda chamada Buena que ele fez com outra galera Na verdade, essa música ele sempre mostrou pra gente E a gente tentava bolar arranjo, fazer e tal E acabou que a gente fechou o segundo CD e ela não entrou Ficou pra um terceiro CD E ficou, né E vão então, vamos ouvir É, daí ele saiu com Buena Eu Um réu pujo destino quando me voar Deu asas e o teu corpo pra poder voltar Não podia enxergar Mais um capricho teu E eu Que não imaginar a exata direção Do mais belo asteroide em minha direção Não pude evitar A nossa colisão Não vá dizer O que ninguém pode prever O que ninguém se arrisca a explicar Ou ao menos ousa compreender O ser amor Só cabe ao acaso Quando acontecer Deus O réu pujo destino quando me voar Deu asas e o teu pouso pra poder voltar Não podia enxergar Mais um capricho teu E eu Que não imaginar a exata dimensão Do mais belo asteroide em minha direção Não podia evitar A nossa colisão Não vai dizer O que ninguém pode prever O que ninguém se arrisca a explicar Ou ao menos ousa compreender O ser amor Só cabe ao acaso Quando acontecer O que ninguém se arrisca a explicar Ou seja, pode ser O que ninguém se arrisca a explicar Ou seja, pode ser Ou seja, pode ser Ou seja, pode ser É, é isso aí, saudade. Marcelo Pompeu, Assassinato, aliás, isso é a Buena ou a música do Assassinato? É, a música é. O Kiko... O Kiko, o Pompeu era um cara assim, brilhante, né? Ele liderava, aliás, eu mando um grande abraço pra todo o pessoal da Moçada, né? Um grupo enorme de amigos, né? Que estão até agora inconsoláveis, como nós estamos, né? E tava programado fazer um especial do Assassinato aí pra frente. Na verdade, não era um especial, era um... a gente tava... fazer um comemorativo, né? A gente queria ter em registro um DVD oficial que a gente não tem, né? A gente tem vários de imagens de shows e tal, mas a gente queria fazer um comemorativo com o making-off e tal, tal, tal da história dos 23 anos fazendo o primeiro e o segundo com mais alguma coisa nova tava pensando em até no teatro da medicina e tal com convidados que seriam amigos do pessoal do TOC, o Helder, tal, tal, tal e era um projeto do ano que vem, né? Um projeto que não deu esse ano que seria do ano que vem. Então fica pra próxima. Quem sabe rola o tributo, né? Pois é. E é interessante, eu só queria chamar a atenção e convidar as pessoas. Hoje, daqui a pouquinho, começa... Aliás, tá começando nesse instante no Canal 20 uma homenagem do Canal 20 ao Pompeu, né? E com um trabalho inédito que o baterista nesse caso é o Marcel, né? Junto com o Flávio e com a Vanessa, né? Que é o Johnny Love e os Corações Psicodélicos. É um vídeo inédito, né? Um show... O Johnny Love acho que fez uns 20 shows e era um trabalho paralelo do Pompeu junto com o Flávio, né? Que o guitarrista é terno dele, né? E esse trabalho foi interessante porque o Pompeu nunca conseguiu fazer o clipe do assassinato porque ele era tão perfeccionista que nunca tava bom. A gente tem um que rolou na MTV na época que aqui tem a participação do Edgar, né? E ele não gostava, né? Ele não gostava. E tem uma história muito bacana e engraçada dela que o Chafir que morava em São Paulo tava um dia no computador e começou a rolar o clipe dessa música na MTV e ele começou a cantar e tal de repente ele se tocou e a gente tava rolando na MTV ele ligou correndo pô, tá rolando vocês na MTV e tal Sempre aquela festa, né? É Mas esse, no caso do Johnny Love foi uma pessoa que o Marcel que é o baterista contratou gravou meio assim que escondido, né? E depois o Pompeu gostou do produto final e em função dessa autorização o Canal 20 vai estar passando Johnny Love e os corações psicodéricos hoje durante todo o final de semana. O Kiko a gente infelizmente tem tempo aqui pra na Rádio Limitado e nós vamos encerrar ouvindo o que? Eu acho que a música mais conhecida, né? Apesar da balada urbana ter rolado bastante e uma que a gente mais gostou inclusive que ele fazia uma gaita, né? Arranhava uma gaita e a gente gravou que essa gaita foi colocada de última hora no estúdio que não era pra ser a gaita e entrou uma gaita e virou a Paranoia City, né? Pois é. Que o nosso Deus sabe dançar, né? Tomara que você saiba mesmo e e essa aí que foi uma que marcou bastante também o assassinato. Então vamos lá encerrar o Memento Culturali com o Paranoia City E vamos lá Não trago nada além de versos e canções E algum truque nas mangas Tenho a garganta seca E os olhos rouxos Um dia cinza Tô cego aos poucos No céu dessa cidade Paranoia Se Paira saudade Paira Desilusão E um monte de dor Descunda Tapa Engobre o sol De quem conserva a vida Num vidro de pulmão Será que Deus sabe dançar? Mas a noite todos os bares são um parto Eu vejo a lua Feitar o asfalto O muro é frágil Pra quem tem coragem A escada é curta Pra quem sonha Alto O nosso Deus sabe dançar Paranoia A outra contra a estação Ué, Guagarão Aonde outra alguém vai ao chão Quem vem para resgatar Os nossos sonhos Mas que deram sonhos Não trago nada Além de versos e canções E algum truque nas mangas Tenho a garganta seca E os olhos rouxos Um dia cinza Sossego aos poucos Sobre o céu Dessa cidade Paranoia City Baira a saudade Baira Desilusão E um alt-bord Esporta a tapa Encobre o sol De quem conserva a vida Num vidro de pulmão Ommm B14 B42 A B13 A B14 A B8 B15 B.